E aí, pessoal! Beleza? Que eu falo daqui para mais um vídeo de Master Liga pra vocês! Ah! Corações preparados? Hoje tem semifinais da Champions! Ah! Corações preparados? Hoje tem semifinais da Champions! Tem muito o que falar! Esse é o time que vai a campo contra a equipe do Chelsea! O jogo da ida vai ser com a gente com o mando de campo! Eu sei que não vai ser no Olímpico, mas a gente vai ter o mando de campo! Bem, é isso aí! Respira! Respira! A Pira é a Pé demais! Chefe é chefe na Pai! Chefe é chefe na Pai! E vou me forrar uma vez! A Pira é a Pé demais! O Old Trafford! O jogo vai ser do Old Trafford! Vulgo Teatro dos Sonhos pra vocês! Vários sonhos já aconteceram nesse estádio! Será que o nosso vai se realizar também? Deixa o like, se inscreve no canal! E compartilha este vídeo porque é especial, rapaziada! Semifinais da Champions! Times perfilados! Tocam isso! Tocam isso! Tocam isso! Como destaque do Darro, o Ibrahimovic! Como destaque do Chelsea, o Otávio! Vai dar o toque inicial! A equipe romana! E você vem com a gente! Semifinais da Champions! Rola! De balão pra cima deles! Ai! Ai! Vai ver seu Teudo! SOTELDO! Não, Soteldo Era pra ter aberto o placar já, rapaz Falei desse pé Vai, Diwara Recupera essa bola Lá veio o Chelsea Boateng Que zagueiro Soda Soda pra não falar outra coisa O tio zagueiro Respeita Vai, Valência Recuperou, Valência Pega o goleiro Matuidi Vamos lá Matuidi, recupera essa bola logo Vamos, 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 vamos Perdeu, pressiona Ataca, vai Boa, Gerson Inspiraçola Não conseguiu Lá veio o Chelsea chegando Vai, no carrinho Boa, Mandanda Saiu do jeito que foi Quadrado Puxou pra direita Batou pro gol Fica com o goleiro Não deu, hein Não deu Ai, 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 ai Tá difícil Esse time do Chelsea aqui É muito complicado, cara A defesa deles é muito boa O ataque não é tão poderoso Só tem o Coif de bom ali, né Então Só essa defesa é muito boa Lá veio o Sotendo Passou por todo mundo Mas não arrumou nada Olha o lançamento Boa, tem Não precisa atenção Olha o passe Olha a devolução No outro lado Mantini Vai, faz alguma coisa Mantini Ficou pra trás Olha o cruzamento Escanteio pro Chelsea Não é falta Bola levantada na área Tira daí Inspira Vai, Ibra Afasta daí Tá um pé de ganho danado Ali no meio O que aconteceu Ué Olha o chute Pro gol Mandanda Olha a sobra Mandanda Respeita Meu goleiro Mandanda Mito Aqui não Aqui não Aqui não Lá vem o Soteudo Vai levando Vai carregando Soteudo 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 Capitão Mirim Abriu Bateu pro gol Palma o goleiro Os goleiros Estão sendo muito acionados Hoje Isso é preocupante Pra nós Porque o Chelsea Tá chegando com Um pouco mais de facilidade No gol Nesses últimos Instantes Lá vem eles Vai quadrado Vai quadrado Fica pra trás não Quadrado Olha o passe Diwara Faça daí Mandanda Boa Passa na frente Lá vem o Chelsea Segundo tempo Vamos Vamos Passou por todo mundo Tem ninguém Lá vem o Chelsea Chegando Mandanda Vou fazer substituição Cara Não dá não Algo Tá errado aqui Vamos Tirar o Mato e Di Vamos Colocar o Deixa eu ver Não Não veio de ideia É Vamos tirar o Mato e Di Vou colocar o Jesus Corona E aí eu abro o Jesus Corona Pro lado do campo O Thiago Mantini Colocar o Sérgio Ramos Não sei porque Eu não coloquei o Sérgio Ramos Gerson Abriu Bateu Pro gol Não Como é que essa bola Não entrou Como é que essa bola Não entrou Rapá Como assim Ah não Soteudo Recuperou Vai levando Pro campo De ataque Soteudo Botou na frente Soteudo Pra fora Que isso Meu irmão O que tá acontecendo Falta de pontaria Vai Ibra Olha o Ibra Dominando Tudo errado Olha o Soteudo Caindo No chão Igual Ah Deixa pra lá Ibra 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 Recuperou Perdeu Vai Ibra No carrinho Não conseguiu Lá veio o Chelsea Gerson Vai Pressiona agora Isso Valencia Conseguiu recuperar Bola Bola no Ibra Besteia agora Valencia Recuperou Vai Valencia Pega o goleiro Com certa facilidade Vai Valencia Vai Valencia Vai Valencia Vai Valencia Valência Respeita o meu Ney Equatoriano Respeita o meu Ney Equatoriano O cara é mito Mito, 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 mito Respeita o camisa onze romano N Valência O Equatoriano Abriu o placar numa partida difícil Suada contra o Chelsea A retranca do Chelsea é poderosa meu irmão Que isso Tá crítico o negócio aqui Quem sabe eu vou tirar o sotelo cara Vou colocar o Jesus Corona mais avançado E o Pelegrini ali no lugar que tava ocupando o Jesus Corona Assim ganho mais em ofensividade Olha o Valência chegando Quase hein Podia ter batido antes Levaria mais perigo Tá acabando o jogo Tá acabando o jogo Não podemos somar gol não Porque tem o critério de desempate aqui no jogo É futebol para PSP Aí complica minha vida Boateng Lá vem o Chelsea Lá vem o Chelsea Lá vem o Chelsea Últimos minutos Cadê a marcação? Cadê a zaga? Olha o lançamento Do Sérgio Ramos Soberano Pelo alto Pelegrini E a defesa bestou Olha o chute pro gol Spalmo Goleiro Tem que aproveitar cada erro Porque é raro ver um erro aqui na defesa do Chelsea Caraca Time difícil Quadrado Vai quadrado Isolou a bola Mas terminou o jogo Vencemos Vamos pra Londres Com a vantagem Em nossas mãos Foi um jogo difícil Suado Complicado Mas conseguimos a vantagem Agora é só rezar Pra não sermos trucidados Pelo Chelsea Lá no Stanford Bridge Porque eles lá são crazy Mano Infelizmente o Spinazzola Tá com a setana pra baixo Não vou colocar ele com a setana pra baixo Porque eu não quero arriscar nada Caraca Mas Fazer o que né Vamos ter que ir de Santon Santon Mas caso Eu precise Do Spinazzola No segundo tempo Vou colocar ele aqui Só por Precaução Sabe Será que eu coloco o Smilingue ou não Vou deixar quieto Vou tirar um Ancine Vou colocar o Sérgio Ramos É Deixa quieto Não vou colocar o Smilingue não É isso Fechou 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 Ah Que difícil Complicado jogar contra esse time Véi Tem que arrumar uma estratégia muito boa Primeiro jogo Eles deram calor em nós É um time difícil Cascudo Vem Semifinais Jogo da volta Chefe é chefe Chefe é chefe Chefe é chefe É pai Eu porquê Porra uma vez A piranha Pede mais Chefe é chefe É pai Chefe é chefe É pai Eu porquê Porra uma vez A piranha Pede mais Música Música Estão Forbreed! E um dos estádios mais icônicos e lendários da Europa, recebendo uma semifinal de Champions! Chelsea, seu time mandante contra a Roma, um time visitante, porém a sua força, sua astúcia e sua garra, consegue ser superior a qualquer pressão, independente de que seja! Olha o Chelsea chegando! A bola para trás, Gerson! Manda para longe! É o Gerson Diwara! Manda para identificar na hora direito! Vai Guateng! Soteudo! Olha o homem! Olha o homem! Olha o homem! Fazendo o que quer com a defesa da Roma! Cruyff é um mito! Uma lenda! Falta! Vai para a bola é Cruyff! Cruyff! Muito mal! Muito mal! Muito mal! Mas o Chelsea chegando! Eles são bem na jogada aérea! Não pode deixar eles cruzarem não! Levantamento! Levantamento! Na trave! Eu falei que não pode deixar eles cruzarem porque eles são muito bons na bola aérea! Jogada pela esquerda! Boateng! Ficou para trás! Olha o cruzamento! Diwu! Gol do Chelsea! Gol do Chelsea! Trevam! Estão Forbreed! Para enlouquecer a torcida do Gru! Gru is the color! Futebol is the game! Como conta a torcida do Chelsea! Placa aberta! Nossa vontade de apurar o ralo! Um a um! Um placa agregado! Ah! Um pra cima Roma! Acorda Roma! Acorda! Vamos lá Valencia! Vamos lá Valencia! Passa o soteiro! Passa o soteiro! Passa o soteiro! Alguém passa! Boa Matuidi! Vai Matuidi! Bota na frente Matuidi! Vai Matuidi! Vai Matuidi! Parou! Olhou! Tocou no soteiro da bola! Não chegou! Lá vem eles! Olha o lançamento no Cruyff! Olha o Cruyff! Olha a lenda! Olha o gás! Boa! Tanguy por trás! Ih rapaz! Lascou! Quadrado na verdade! Vai tomar vermelho! Cartão vermelho e merecido para Quadrado! Cruyff de falta! É perigoso! Cruyff! Não! Não velho! Não! 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 Em poucos minutos o Chelsea consegue lá me virar no agregado! Para enlouquecer a torcida no estádio vou ter que mudar completamente o meu estilo de jogo! Vou ter que fazer algo aqui e outra coisa velho! Tem que fazer outra coisa aqui! Tem que inventar algo! Nossa eu não sei o que! Não sei! Realmente! O que eu vou fazer aqui rapaz? Acho que eu vou ter que sacrificar um lateral! Eu acho que vou ter que fazer isso! Bem boa! Tem que vou deixar aqui mesmo! No meio! O Santon! O que eu faço com o Santon? Vou recuar mais o Diwara para jogar com mais um volante! Primeiro volante! Vou ter que voltar mais algumas peças aqui! Como o Suteudo! Porque não dá né cara! Tem que ajudar na marcação também! Porque agora tá complicado! Eu vou... Eu vou... Eu tô sentindo que vou ter que sacrificar o Santon velho! Eu acho que não vai dar não! Vou ter que tirar o Santon! Mas colocar quem né! Esse é o problema! Mancini talvez! Não sei! Tá complicado velho! Tá complicado! Eu vou fazer o seguinte! Vou colocar ele aqui! Vou ter que ir! Hum! Cara! É... É difícil quando você não tem tantos laterais assim no time! O Spinazzola tá com a setona pra baixo! Mas... Eu acho que ele não vai ajudar muito! Se eu colocar ele agora! É o jeito! Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui cara! Alguma ideia mirabolante aqui! Como... Eu gosto muito de improvisar! Eu vou ter que fazer algum improviso maluco aqui! Eu vou colocar o Gerson aqui mais avançado pra ver se dá alguma coisa! Valencia aqui! Não! Vou deixar ele na posição dele mesmo! Matuidi! Vou trocar de lugar com Gerson! E vou tirar o Matuidi e colocar o... Pera! É o Jesus Corona? É o Jesus Corona! Porque ele é bem ofensivo né! E o que a gente precisa agora é de ofensividade! Mesmo estando com um a menos! E o Santon cara! Eu vou ter que deixar o Santon! Vou ter que deixar o Santon cara! Vou ter que deixar o Santon! Vou ter que deixar o Santon! Fazer o que não é? Bora de balão! Vamos tentar fazer o impossível! Vamos ter que... Virar esse jogo de novo! Lá vem Soteudo! Soteudo! Olha o gás! Olha o Soteudo! Chegou na linha de fundo! Será que vai fazer o gol? Perdeu! Ibra! 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 Imovinte! Pega o goleiro! Ah! Que coisa! Jesus Corona! Valência! Valência! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarorg! Aaaaaaaaaaaaaaak! aqui, vamos Roma, vamos, tem que respeitar, tem que respeitar essa camisa que é muito pesada, tem que respeitar esse time que é raçudo, raçudo, uma coisa que os europeus não conhecem, raça, raça, vamos pra cima, a nossa fome é maior que a técnica de todos, a gente passou anos amargando eliminações precoces, vexames, não é aqui que a gente vai cair não, não é aqui que a gente vai cair não, eu não vou cair aqui, eu me recuso a cair aqui, parte de pata no agregado, vamos virar esse jogo, vamos lá Soteudo, 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 eu confio em tu cara, eu confio em tu, Soteudo, a bola vai pra fora, Santão, Santão, vai levando, vai levando, vai carregando, vai carregando, tu tem espaço, vai levando, vai levando, Santão, eu te poupei, te deixei como titular, Gerson, 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 comemora rapaz, a partir de hoje, tu é o meu titular oficial do meio campo, nunca mais vou te tirar daí, comemora, esse gol só garantiu que tu é o titular, e faz explodir os romanos que vieram até o Stanford Bridge, pra acompanhar esse jogo, a torcida da Roma nesse exato momento, tá calando o Stanford Bridge, botando o terror no Stanford Bridge, mostrando a nossa torcida, é a mais apaixonada da Itália, e se pá da Europa também, respeitem, vamos Roma, força Roma, quero mais um, eu quero mais um, eu quero mais um, vou pra cima, eu vou pra cima, não importa se to com 1 a menos, 2 a menos, 5 a menos, eu vou pra cima do Chelsea, a gente tá fazendo impossível aqui, isso aqui foi um milagre, Soteldo, na trave, Ibrahimovic, mano, isso aqui foi um milagre, cara, a gente tá conseguindo nosso foco no Chelsea, com 1 a menos, uma formação toda cagada, Valencia! Parabéns, Mito, tu merece, Mito, tu merece, todos os aplausos do mundo, Mito, calou o Stanford Bridge, calou o Stanford Bridge, botou moral, respeito, isso aqui é Roma, ó, beijo escudo, cara, beijo escudo na hora da comemoração, que isso aí é espetacular, de canhota, lá do cantinho, pra calar, de todo mundo. Sérgio, Sérgio, por trás é vermelho, vermelho, com certeza vermelho, 2 a menos, vamos ter que mudar de novo a formação, vamos ter que nos retrancar, como se não houvesse o amanhã, vamos pra retranca, 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 vamos ter que aguentar chumbo do Chelsea agora, vamos ter que aguentar chumbo, não tem escapatória, ai, eu acredito no meu time, eu acredito no meu time, vou ter que recuar o volante, um pouco mais, pra ajudar na marcação, vamos lá, Gerson, Santon, Valência, eu acredito em vocês, Soteudo, Ibra, vão ceguar esse placar como pode, vão ceguar esse jogo como pode, eu quero ir pra final, eu quero ir pra final, ó, 4 temporadas amargando, amargando, eliminações precoces, zoeiras, 4 temporadas, aguentando o pão que o diabo amassou, na Champions, vai Valência, e agora, é pra consagrar essa classificação, essa Master Liga, Valência pra trás, não conseguiu, olha um chute pro gol, é pra consagrar, meus amigos, é pra consagrar, essa temporada, mais de um ano de Master Liga, nesse canal da Roma, olha o Ibrahimovic, pênalti, é pênalti, vai ser expulso o Thiago Silva, mais de um ano de Master Liga, nada mais justo, pra lotar, pra bater esse perute, que o Soteudo, né, ele que tá desde o começo, é Capitão Mirim, mas antes, vou ter que tirar o Ibra, vou ter que tirar o Ibra, e vou colocar o Pedro, né, é, vai lá, Pedrão, vai lá, Pedrão, vai lá, Pedrão, assuma a responsa, assuma a responsa, tu que tá comigo desde o começo, na vida real, abandonou a Roma pela Lazio, mas tudo bem, aqui tá comigo, Soteudo, ô Soteudo, valeu Ibra, tu é um monstro, valeu, vai lá Soteudo, coroa tudo isso, coroa, tudo isso Soteudo, coroa, todo sofrimento que a gente passou, coroa, toda batalha, que a gente teve que fazer, coroa Soteudo, comemora, não foi fácil, estamos na final da Champions, Soteudo, o Soteudo bateu muito bem, cara, muito bem, Soteudo, Soteudo pra fora, ia ser mais um, que incrível, que incrível, tô até ofegante, é muita emoção pra mim, é muita emoção pra mim, recupera essa bola, Soteudo, boa Soteudo, boa Soteudo, boa Soteudo, boa Soteudo, boa Soteudo, que raça, que garra, tô no cruzamento, boa, tem garra, afasta pra longe, olha o chute pro gol, eles estão desesperados, deixa eles, estão desesperados, é o milagre do Stanford Bridge, a gente tomou dois gols no começo, mas mesmo com expulsões, da nossa parte, a gente conseguiu se recuperar no jogo, a gente foi guerreiro, assurdo, acreditou até o final, tem que respeitar essa camisa, esse time, que se alimenta em base de raça, olha o lançamento, mandando, mandando neles, Soteudo, Mantini, vai Mantini, boa Mantini, Jesus Corona, dominou completamente errado, Jesus Corona, olha o lançamento, boa, tem, neles, a frase que ficou famosa nessa Master, e ele ficou perdido, boa, tem, neles, boa, tem, neles, é, boa, tem, boa, tem, neles, ela, entendeu, a frase que ficou eternizando nessa Master Liga, a frase, anda por mim, anda por mim, anda por mim, botem, neles, vai lá, acabou o jogo, eu estou suado aqui, eu estou na base da emoção pura, Gerson, Gerson, quase, 90 minutos, acabou, acabou, rapaziada, acabou o sofrimento, acabou, acabou a batalha, acabou a espera, a Roma, está na final da Champions, não adianta mais, não adianta tudo isso, tudo isso não foi em vão, não foi, conseguimos o que queríamos, conseguimos, a nossa maior obsessão, conseguimos, isso que importa, ai, como eu amo esse time, como eu amo essa Master, ufa, que sufoco, hein, estou suado, sabiam, que coisa, velho, vamos pegar o Real Madrid na final, um time espanhol, é, eu queria pegar o Barcelona, mas ok, é, por causa que eu tenho um ronço do Barcelona que vocês nem imaginam, ah, próximo episódio, tem a final, eu estou sonhando, cara, eu estou sonhando, sabiam, eu estou sonhando, eu estou nas nuvens, porque, já tem mais de um ano que eu não chego no final de Master, liga, então, bora aproveitar, próximo episódio vai ser, um dos mais épicos, das Masters aqui do canal, valeu, falou, e foi. Um dos mais épicos, eu estou sonhando, 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 eu estou sonhando,